Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao último Vlogmas aqui no canal. Mas antes de passarmos, queria aproveitar este evento para vos agradecer por terem acompanhado o Vlogmas, por serem tão receptivos a todos os vídeos que eu lancei, por isso muito, muito obrigada. Sem dúvida que foi um mês muito cansativo, muito desafiante, mas que valeu totalmente a pena. E eu agradeço-vos muito por isso e aproveitem agora, obviamente, para poderem fazer uma maratona completa do Vlogmas do dia 1 até ao dia 23, porque sim, o nosso Vlogmas termina no dia 23. Houve dois vídeos que eu não comprei, ou seja, dois dias que eu não comprei, mas, tal como eu disse no Instagram, para mim não fazia sentido criar dois conteúdos só porque sim, só para acrescentar número. E, portanto, eu estou muito satisfeita com os 23 vídeos que completei e espero que vocês também gostem. Para o último vídeo do Vlogmas, eu achei que seria pertinente trazer uma tradição, que é uma coisa que eu já faço há alguns anos aqui no canal, que é partilhar com vocês os meus presentes de Natal e os meus presentes de aniversário, visto que eu faço anos muito pertinho de Natal. Por isso, sem mais demoras, vamos então avançar e vou mostrar-vos então o que é que as pessoas me ofereceram neste aniversário. Vou começar então pelos presentes que os meus pais me ofereceram no meu aniversário. Eles ofereceram-me duas prendinhas. Uma delas foi da Human Secret e foi roupa interior porque eu ando desesperadamente a precisar de cuecas e por isso eu disse, quando a minha mãe me perguntou o que é que tu queres para o teu aniversário, eu disse cuecas. Então foi isso que ela me comprou. Comprou-me assim um set muito giro da Human Secret, que eu adoro as cuecas lá, são as minhas cuecas favoritas. E para além disso, ofereceram-me também um miminho muito fofinho da Pandora, que eu vou partilhar com vocês. Como sabem, eu sou apaixonada por anéis e esvelharia e por isso os meus pais ofereceram-me uma aliança muito linda. Aliás, as alianças todas da Pandora que eu tenho, uma delas foi a minha avó que me ofereceu e o resto também foram os meus pais. Por isso, eles adoram a marca Pandora e eu também. E é daquelas peças que eu acho linda, linda, linda. Ele é um anelzinho, uma aliança, cheio de corações e muito pequenininhos e acho mesmo linda, linda, linda. Eu tenho utilizado, mas coloquei aqui na caixinha para vos mostrar e acho que posso voltar a colocar na minha mão porque eu adoro fazer assim, Pandan, com diferentes anéis e acho que fica muito fofo. As minhas gêmeas favoritas do coração, a Klau e a Glow, ofereceram-me um presente da Zara Home, que eu adorei. Sério, eu quando vi o presente, eu disse mesmo, oh meu Deus, isto é totalmente a minha cara. E vou mostrar-vos o que é. Elas ofereceram-me provavelmente os chinelos mais lindos que eu possuo e juro-vos, eu estou com medo que a Dona Elsie usa bem porque eles são lindos, lindos, lindos. Sério, estou muito apaixonada. Se eu tivesse que ser um chinelo, claramente eu seria este chinelo rosa, depois aqui com um brilho lindo. Eles nem apetecem usar em casa, apetecem-me muito mais usar na rua. Mas, infelizmente, eles não são resistentes, como vocês podem ver. Não são impermeáveis, nem coisa que se pareça, portanto não os posso mesmo usar na rua, porque senão totalmente utilizaria. Da minha Inês e da minha Barbie, eu recebi um presente muito fofinho da Stone by Stone, que foi um colar, e vocês sabem o quanto eu adoro esta loja, por isso não é difícil me agradar. Mas, o colar que elas me escolheram é muito giro e simboliza muito a nossa amizade. Eu, a Inês e a Bargella, nós identificamos-nos muito com viagens, aliás, muitas das viagens que eu já fiz até hoje, assim, em grupo de amigas, foi com elas. E, por isso, elas ofereceram este mapa mundo lindo, assim, este pendentezinho, que eu adorei, juro-vos. Da minha querida Mila, recebi este presente da Rituals no meu aniversário, e vocês sabem que eu adoro as coisas da Rituals. Aliás, no ano passado, a minha mãe ofereceu-me um cheirinho maravilhoso, que eu ainda hoje tenho na casa de banho, e adoro. E, claro que não poderia faltar chá, porque, como eu já partilhei várias vezes no vlog, mas eu sou uma amante de chá, e eu bebo 2, 3 chás, se eu preciso, logo de manhã. Portanto, eu adoro, e ela ofereceu-me este, que é o Invigorating Organic Herbal Tea, e claro que tinha que ser cor-de-rosa, obviamente, mas o cheirinho dele é maravilhoso, faz-me lembrar Marrocos. E trazia também este copinho no serviço, mesmo para beber o chá, e eu achei lindo, lindo demais, totalmente a minha cara. Outro presente lindo que eu recebi foi da minha sarocas, que foi esta caneca que diz Inês. Ela é da Mr. Wonderful, é muito linda. E depois tem aqui a descrição do significado do nome Inês, em grego significa pureza, e em linguagem moderna, essa amiga que é por alegria e simpatia, animadora oficial de festas e grupos de amigas, a Inês sabe-se sempre como encontrar um bom plano. E eu achei muito, muito linda, e eu confesso, quando ela me começou a descrever, que era uma coisa que eu usava imenso nos meus stories, eu assim, mas que raio, o que é que ela se lembrou de me oferecer? E depois, quando vi a caneca, realmente percebi, porque eu de manhã não dispenso o meu chá, o meu café, por isso faz totalmente sentido, e eu adorei. O próximo presente foi da Stradivarius, que foi a minha amiga Jé que me deu, que eu também adorei, e vocês vão ter assim um throwback na vossa vida, porque eu ofereci uma agenda muito semelhante, meu amigo secreto à Jona Gentil, e a Jé ofereceu-me esta, com umas bolinhas muito lindas, sério, eu adoro estas agendas da Stradivarius, e elas são super completas, com separadores, com tudo. Claramente, como eu já tenho uma, não sei se vou mantê-la, se vou trocar ou não, mas eu adorei. Provavelmente, se calhar, até troco a que comprei. Ainda estou a contar o que é que vou fazer à minha vida, porque eu realmente adoro esta agenda. Da minha melhor amiga, da minha companheira, da minha irmã, eu recebi um presente que, sério, eu adoro tudo o que é desta marca. Eu não estou a brincar, eu tenho imensa coisa desta marca. As minhas carteiras, as minhas malas, tudo é desta marca, porque eu adoro que é a Bimba e Loma. E eu identifico-me imenso, não só pela qualidade dos produtos, mas também pela irreverência. Eu acho que é uma marca muito diferente, muito irreverente, e eu sempre gostei muito da roupa, mas nunca adquiri nada. E a minha irmã surpreendeu-me com uma peça que, sério, eu amei mesmo. É totalmente a minha cara. E é este casaco. E para além dele ser incrível, ele é um casaco feito à mão, que ainda o torna mais especial. Ele tem, assim, este efeito tweed, muito giro, e depois tem, assim, imensas franjinhas. Ele dá para utilizar, assim, todo para dentro, com as pontas para dentro ou para fora. E, sério, eu já o utilizei. Ele é extremamente quentinho, muito, muito confortável, parece que vocês estão de pijama. E, sério, é daquelas peças que eu sinto que vou manter durante muitos anos no meu armário. É uma peça que é trendy, mas ao mesmo tempo intemporal, pela questão do corte do casaco em si. E eu acho muito lindo. Sério, é uma peça muito diferente, muito irreverente. Penso que este é o último presente de aniversário, já me esqueciam dele, porque ele é tão grande, que eu acabo por me esquecer, por mais incrível que pareça, que foi esta placa super linda que a Corby me ofereceu. E, sério, eu adorei. E adorei a forma como ela explicou o porquê de me ter comprado este presente. E eu vou vos ler o que é que a placa diz, porque é realmente totalmente Inês Rochinha. E ela também é show, por isso é que comprou. E diz assim, Live your life. Take chances, be crazy, don't wait, because right now is the oldest you've ever been and the youngest that you'll ever be again. Eu lembro-me perfeitamente de estar a abrir este presente e ela me dizer assim, Amiga, só para tu veres que, no matter what, eu vou apoiar as tuas decisões de vida. Continua a ser assim, continua a ser a roxinha que nós conhecemos. E, sério, eu achei este presente muito, muito lindo. Eu acho que até o vou colocar ali no corredor, porque tem tudo a ver com a nossa casa, com o ambiente da nossa casa, meu e do Tomás. E é um mantra para a vida, sem dúvida. Quando estamos na dúvida se vamos fazer alguma coisa ou dar um passo importante, claramente que eu vou olhar com ela com muito carinho e vou-me lembrar acima de todas as palavras que a Corbio me disse. Por isso, muito, muito obrigada, amiga. E amigo David também, que é um fofício. Muito, muito obrigada. Falando em Tomás, já me ia escapando, mas o Tomás ofereceu-me uma viagem ali pela zona do Douro. Vamos até à Régua, vamos fazer prova de vinhos, vamos fazer cruzeiro pelo Douro. Portanto, vai ser muito giro mesmo. Eu confesso que estava um bocadinho reticente ao início porque, eu sou sincera, o Norte do País não me puxa muito, mas depois de ver o itinerário, achei que seria um ótimo programa e uma boa forma de eu também conhecer um bocadinho mais o Norte do País e não ficar tão reticente quando é para ir passar férias lá. Portanto, eu estou muito, muito curiosa para ver o que é que este presente vai gerar. E continuando na onda do Tomás Balbon, vocês vão se rir claramente destes presentes que ele me ofereceu, mas toda a gente que me perguntou o que é que eu queria no meu aniversário ou no Natal, eu disse sempre a mesma coisa. Eu vou ser sincera, eu tenho um vício e é um vício horrível, eu sei, mas eu adoro tomar bem ou ouvir qualquer coisa, seja música, seja ouvir vídeos no YouTube e desde que eu tenho um iPhone 8 Plus, eu sempre coloquei o telefone dentro da cabinha dos comigo, ou via vídeos no YouTube, ou via música e é super tranquilo porque os iPhones já vêm preparados para salpicos e essas coisas, portanto, era super tranquilo e nunca tive problemas relativamente a isso, mas queria comprar um suporte para colocar no ducho. Esse foi um dos meus big requests deste ano, era comprar um suporte que desse para eu colocar no ducho o telemóvel e também cuecas, que foram esses os dois requisitos deste ano, para ser sincera. E, portanto, aquilo que o Tomás me ofereceu foi um suporte para colocar no ducho para o telemóvel. Sério, eu fiquei tão feliz com este presente, vocês não têm bem noção. Aliás, aqui de lado até aparece mesmo uma menina a tomar banho com o telefone colado à zona do Azulejo, portanto, eu claramente que fiquei apaixonada por este presente que era totalmente aquilo que eu queria este ano. E porque o Tomás também me conhece muito bem, foi ao One Secret comprar também algumas cuequitas para mim e, sério, eu adorei as escolhas dele também. Como não nos podemos esquecer, obviamente, de nós próprios, porque nós também somos importantes para receber um presente, dar-nos um presente a nós próprios, eu escolhi uma coisa que eu sei que era muito difícil alguém conseguir arranjar ou comprar, que foi a paleta do James Charles em colaboração com a Morphe e vocês não estão bem a perceber o meu êxtase assim que eu recebi esta paleta porque foi uma subscritora super querida que trouxe diretamente longe. Ela trouxe duas, trouxe esta e trouxe uma para a minha irmã que eu ofereci no Natal e vocês não estão bem a perceber. Ela passou-se completamente, ela não estava nada à espera. Vem assim no saquinho mesmo da Morphe e eu senti totalmente a fantasia, vocês não estão bem a perceber, esta paleta está incrível. Eu ainda nem tive coragem de experimentar, sou-vos sincera, porque quero fazer isso diretamente com vocês, quero experimentar pela primeira vez e fazer um book James Charles com vocês, mas realmente é aquele presente tão simples mas que faz totalmente a diferença. Ele não só é reverente como é um miúdo que trabalha para chuchu e que mostra exatamente The American Dream, o sonho de conseguirem criar o vosso próprio império tão jovem. Ele tem 19 anos e criou já tanta coisa incrível e fantástica, portanto, James, thank you! E sei-lhe a vida que estou muito, muito feliz e curiosíssima para experimentar esta paleta. Avançando agora para outros presentes, da minha tia eu recebi este apoio para velas lindo, que é assim uma arrozinha de Natal cor-de-rosa que eu achei muito mimosa e é aquela peça que eu sinto que posso ter todo o ano na sala que vai ficar muito fofinho. Da minha querida Mila agora de Natal, eu recebi uma coisa que eu adorei e juro-vos, eu acho que vou comprar outro igual para colocar ali no quarto e eu vou mostrar-vos assim muito rapidamente. A peça desde já eu acho que é uma das coisas mais lindas da vida que é este candeeiro ou este apoio para velas e eu sinto que ficaria tão giro eu colocar em cima das mesas de cabeceira. Apesar do nosso quarto ser todo branco, eu acho que iria dar um toque assim bem diferente e giro e a complementar todos os elementos que nós já temos, por isso eu estou mesmo a ponderar se vou buscar mais um. Ele é de gato preto. Da minha Cris recebi esta velinha lindíssima, eu sou ultra fã de velinhas, ela também é do gato preto e vem assim com este vidrinho à volta que eu achei lindo, lindo, lindo. Da minha querida Canuca e do Tiago que são os amigos que nós temos em comum, que eu tenho em comum com o Tomás, eles ofereceram este speech balloon que dá para escrever e ele acende e eles disseram que era muito tipo eu colocar lá no estúdio e é isso que eu vou fazer, por isso muito obrigada, eu amei, acho que ele é da Tiger, se não estou a erro, sim, é da Flying Tiger e achei-o muito, muito mimoso e sem dúvida vai dar jeito para escrever algumas coisas, alguma coisa que eu preciso mesmo de me lembrar e de não me esquecer ou até mesmo para fazer alguma coisa visual a nível do canal, eu gosto imenso de ter este tipo de coisinhas. A nível de presentes físicos só fica mesmo a faltar os dos meus pais e da minha mana e a minha mana ofereceu-me mais uma vez um presentinho da Bimba e Lola porque ela sabe o quanto eu adoro a loja e desta vez ela escolheu uma peça de joalharia, de bijutaria, como me quiserem chamar, mas eu adorei porque ela sabe o quanto eu ando de louca por brincos e eu desde tenho um cabelo assim mais curtinho que tenho andado muito experimental no que toca a brincos, gosto de experimentar coisas novas, coisas diferentes e a Bimba e Lola é prita nessas coisas e ela comprou-me estas argolas que sério, são a coisa mais diferentona e linda que eu já vi nos últimos tempos e daí eu fico com um ar de designer assim com este cabelo e com estas argolas juro-vos que fico a sentir que sou designer e podem-me vir pedir orçamentos ou o que quiserem que eu vou vos dar o projeto mais inovador de sempre e é isso que eu adoro na Bimba e Lola é que eles realmente a nível de joalharia, de roupa, de malas são sempre muito diferenciadores e é por isso que eu adoro a marca e sem dúvida que estes brincos dificilmente vão ter uns parecidos na minha coleção. Dos meus pais por fim eu recebi o pijama mais fofinho à face da terra vocês não têm bem noção este material é a coisa mais suave da vida eu acho que nunca tive um pijama tão quentinho e confortável e que fosse assim tão suave eu adorei ele é assim cinzento simples porque eu sou aquele tipo de pessoa que não gosto muito de bonecos nem coisas nos pijamas mas assim flores ou uma coisa assim mais simples e neste caso as calças são assim com umas florezinhas super giras eu gosto deste tipo de pijama assim um bocadinho mais sóbrio e eu amei este aliás eu já o usei hoje à noite porque sério eu não resisti e era uma coisa que eu realmente estava a precisar era um de um pijaminha e no set também vinha este robe super quentinho e curiosamente o Tommy tem um igual mas só que é para rapaz por isso agora vamos fazer match e match cá em casa e ele também é super quentinho e confortável por isso eu amei este set e penso que a minha mãe comprou na Primark ela comprou na Primark porque ela ontem até me estava a dizer que tinha ido a Alman Secrets e não tinha gostado de nada em específico tinha sentido que a coleção não estava assim tão fixe comparativamente com este que ela já tinha encontrado na Primark e eu amei e pronto pessoal estes foram os presentes físicos que me ofereceram tanto no meu aniversário como no Natal é claro que há sempre pessoas que optam por me dar dinheiro vales enfim várias coisas por isso eu acabo só por mostrar obviamente os presentes físicos eu espero que vocês tenham gostado e que tenha sido divertido de assistir não se esqueçam é claro de deixar aí nos comentários qual é que foi o vosso presente favorito deste ano qual é que foi aquele presente que vos sério apertou o coração quando receberam digam aí nos comentários abaixo e é claro vemo-nos não amanhã mas provavelmente no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado deste vlogmas aproveitem para recapitular eu claramente os próximos dias eu vou tirar uns diazinhos para descansar para me pôr plena porque bem preciso e espero por vocês então no próximo vídeo pessoal espero que vocês tenham gostado mais uma vez do vlogmas e bom Natal tchau